Faz mal, não faz mal Eles vão bater contra nós Já bateram Arrebentei com o canhão no case deles O outro morreu Baixa a ancra, baixa a ancra deles Rebentei-lhes com o arco, bora Buracolho, está a meter água A barca deles está toda a meter água Não se preocupe, eles vão afilar Baixa a ancra deles Eu morri com o barco Eles estão os dois mortos O barco deles vai afundar garantidamente Toquem o sino no nosso barco Se puderem Cuidado com a nossa